Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como resolver o erro 524 do CodeFlare ao acessar um site na hospedagem da WebLink. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para resolver esse erro que você está tendo ao acessar o site desejado, não é muito difícil. E por isso, nesse vídeo eu vou lhe ensinar 5 alternativas para estar conseguindo fazer você acessar o site desejado. Então, basta seguir as 5 alternativas e depois tentar acessar o site novamente. Então, vamos para o vídeo. Primeira alternativa, verifique se o site está online ou fora do ar. Então, para verificarmos se o site está online ou não, iremos usar o site chamado foradoar.org. Então, basta acessar ele. O link já está aí na descrição, como informado no começo desse vídeo. E o que iremos fazer é simplesmente nesse site, vir na barra do meio e digitar o nome do domínio que desejamos verificar se ele está online ou não. Então, na barra, basta você digitar o domínio que você está tentando acessar. Nesse exemplo, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o site do facebook.com. Então, vamos digitar o domínio desejado e clicar no botão verificar. Ao verificar, ele irá mostrar o resultado do teste. Como o site do facebook está no ar, vai mostrar a mensagem, esse site está no ar e funcionando normalmente. Caso utilizamos um domínio que não esteja no ar, que o servidor não esteja funcionando, ele dará uma mensagem diferente que, infelizmente, esse site está fora. Caso mostre a mensagem do site está fora e você for apenas um visitante, ou seja, você não é o dono desse site, você precisa comunicar o proprietário do site e aguardar enquanto o mesmo está sendo consertado para voltar no ar. Porém, caso você seja o proprietário desse site, você precisa entrar em contato com o suporte da sua hospedagem para verificar o motivo do servidor do seu site não estar funcionando. Então, basta entrar em contato com o suporte, onde o mesmo está lá lhe ajudando. Caso o mesmo mostre que está funcionando normalmente, sabemos que esse erro que estamos tendo no nosso computador é algum problema entre a nossa conexão do computador e a hospedagem. Então, precisamos seguir alguns outros passos para tentar resolver o mesmo do nosso lado. Segunda alternativa, limpe o cache do seu navegador. E para limpar o cache do navegador é realmente muito simples. Caso você utilize o Google Chrome, basta seguir os passos que eu vou lhe mostrar agora. Porém, se você utiliza outro navegador, como por exemplo, Mozilla Firefox, Edge, Opera ou algum outro, basta você estar descendo na descrição e acessando o link onde mostra outros tutoriais como você pode estar limpando o cache do navegador que você está usando. Então, no Google Chrome, basta vir no lado direito superior, no botão onde mostra os três pontinhos, clicar nele. E agora ele abre um menu e no menu iremos mais abaixo, na opção mais ferramentas, colocar o mouse em cima e em seguida clicar no botão limpar dados de navegação. Já na página seguinte, seremos direcionados para a página de remoção dos dados e aqui que iremos fazer a limpeza do cache e do cookie do nosso navegador. Então, é basicamente bem simples. Basta você escolher o período que você deseja estar fazendo essa limpeza. Caso o problema que você esteja tendo começou recente, você pode fazer a limpeza do cache em um período curto, como por exemplo, última hora ou últimas 24 horas. Porém, caso mesmo depois faça a limpeza nesse período não funcionar, você pode fazer a limpeza por períodos maiores, como por exemplo, últimos 7 dias, últimos 4 semanas e todo o período. Eu vou deixar escolhida a opção de última hora. E após fazer isso, você vai deixar marcado a opção onde está escrito cookies e outros dados do site e também a opção de imagens e arquivos armazenados em cache. Então, você deixará essas duas opções selecionadas obrigatoriamente, porém, se desejar, você pode estar desselecionando a opção de histórico de navegação, que ele só vai limpar os cookies e os caches sem limpar o histórico do seu navegador. Então, iremos deixar as duas opções de cookies e caches ativos e por fim, para limpar o cache do nosso navegador, basta clicar no botão remover dados. E com isso, agora o cache da última hora ou do período selecionado do seu computador vai ser limpo. Terceira alternativa, limpe o cache DNS do seu computador, conhecido como FlushDNS. Para limpar o cache de DNS do nosso computador, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar esse post lá do host2b.net, o link também está aí na descrição, e dentro dessa postagem, se descemos um pouco, no passo 2, nós vamos ter o comando que precisamos executar no CMD do nosso computador. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o terminal CMD, no caso, o prompt de comando. Para fazer isso, nós iremos no lado esquerdo, onde mostra o ícone do Windows do nosso computador, clicar nele, e na barra de pesquisa, vamos digitar por CMD. Com isso, mostrará o ícone do aplicativo de prompt de comando. Então, iremos clicar com o botão direito do nosso mouse, e clicar no botão executar como administrador. E com isso, agora será aberto o terminal do nosso CMD, e aqui, vamos ter que digitar o comando que está lá na postagem do host2b.net. Então, o comando é o ipconfig espaço barra flushdns. Então, simplesmente iremos digitar esse comando. Então, basta você ir no prompt e digitar ipconfig barra flushdns. E após digitar o comando, basta dar um enter. E após executar o comando, ele forma a liberação do cache dns, resolver bem sucedido. E agora, foi limpo todo o cache de dns do seu computador. Quarta alternativa, altere os servidores dns do seu computador. Para alterar os servidores dns do seu computador, iremos no ícone do Windows na barra de tarefa. No meu caso, está no lado esquerdo inferior. Vou clicar na opção do Windows. E na barra de pesquisa, iremos pesquisar por painel de controle. Com isso, vai aparecer o aplicativo do painel de controle. Iremos clicar para abrir. E já na página do painel de controle, iremos procurar pelo botão escrito central de rede e compartilhamento. Então, basta clicar no botão. E agora, na página seguinte, ele vai falar exibir suas informações básicas de rede e configuração de conexão. Então, do lado direito, vai ter a opção de tipos de acesso e conexão. E abaixo do internet, ele vai mostrar o tipo da sua conexão. Caso você estiver conectado com o seu computador pelo Wi-Fi, ele vai mostrar o Wi-Fi. Porém, se você estiver usando o cabo, vai aparecer como Ethernet. Independente, você vai clicar nesse botão. Então, basta clicar. Abrirá uma nova aba para podermos utilizar. E mais abaixo, na esquerda, tem o botão escrito propriedades. E agora, na propriedades de rede, teremos a opção. Essa conexão utiliza os seguintes itens. E aqui, nós iremos descer um pouco com o mouse, até achar a opção protocolo IP versão 4. Então, TCP barra IPv4. Iremos clicar em cima. E em seguida, clicar no botão à direita inferior, propriedades. Com isso, aparecerá a aba de propriedades do protocolo IP, na opção geral. Mais abaixo, ele vai estar marcado como obter endereço dos servidores DNS automaticamente. O que iremos fazer é clicar na opção usar os seguintes endereços de servidor DNS. E aqui, nós iremos usar o servidor DNS do Google. Então, para isso, você vai se colocar esses dados. Servidor DNS preferencial, você vai colocar a opção de 8.8.8.8. E abaixo, na opção servidor DNS alternativo, você vai colocar 8.8.4.4. E esses são os dois DNS do próprio Google. Então, após informar esses dois valores, basta você vir abaixo e clicar no botão OK. E a partir de agora, o seu computador já está utilizando os servidores DNS pela Google. Quinta alternativa. Redefina o TCP IP do seu computador. E para poder redefinirmos o TCP IP do nosso computador, a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando esta postagem no blog do host2b.net. O link dela está na descrição. Onde, por essa postagem, se descermos um pouco a tela, ela vai ter os três passos do que precisamos realizar. O primeiro deles é abrir o terminal CMD do nosso computador. Em seguida, executar o comando abaixo, que é o netshintipr7, que é para estar redefinindo o TCP IP do nosso computador. Então, a primeira coisa, vamos acessar o terminal CMD, então o aprompt comando. Então, vamos no ícone do Windows, que aqui no meu caso fica no lado esquerdo inferior. Clicar nele. Na barra de pesquisa, vamos pesquisar por CMD. Com isso, ele vai mostrar o aplicativo de prompt de comando. Iremos clicar com o botão direito nele e clicar no botão executar como administrador. Com isso, agora, já com o terminal aberto, o que iremos fazer é executar o comando que está lá no site do host2b.net. O comando netsh, espaço int, espaço ip, espaço reset. Então, simplesmente, vamos testar esse mesmo comando. netsh. int, ip, reset. Então, basta você digitar esse comando e dar um enter no seu computador. E agora, ele já redefiniu o TCP IP do seu computador, e ele informa, reinicie o computador para concluir essa ação. O que você irá fazer é reiniciar o seu computador, e depois tentar acessar o site novamente para ver se o mesmo está funcionando agora. Então, ao seguir essas cinco alternativas, agora você pode realizar um novo teste para acessar o site desejado, que o mesmo deve funcionar corretamente. Caso o problema continue, basta você estar deixando aí nos comentários, que eu vou tentar lhe ajudar o máximo possível. Eu espero que realmente esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você gostou do vídeo, peço que deixe um like e um comentário para ajudar no engajamento. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!